Grande galera, estamos aqui no PS4 E começa logo a corrida Ah, chora, vamos começar logo essa corrida Eu vi um choro, velho Quem escolheu essa corrida aqui, velho? É o turismo da Simone O Nico, olha o choro, velho Turning Samuano V6, o louco, hein, velho Vamos tornar alguém ali uma versão 6 E as outras 5 versões, gente É só pra ir com o Enche, hein, velho Não vamos vacilar isso Eu vou aí com fome gerado, Enta It Ah, fome gerado Enta It, Enta It Ah, é só Entity ali, ó Ele tá falando sério, ele quer que a gente... Claro que tá falando sério, né, velho Como que alguém pode se divertir com o Entity, carro... Mentira, galera, mentira Ah, eu me divirto, velho Eu e o Entity, eu e o Entity É um carro assim, a parte Entity é o carro dos deuses, né, velho Ih, o Croft se deu mal, hein, velho Eita Quem, velho? Ô, gente, não tinha mais um aí nessa corrida? Pior que tinha, né, velho? Sei lá, velho Ah, olha aí, nossa, que diferença Que é a gente jogar no PS4, velho Desculpa, gente, mas olha... Olha aí, olha aí, sai fora, velho Olha o outro, vem aí, não sabe nem jogar, velho Eita Segura o triângulo pra mudar a câmera Nossa, você começou a troll, meu Deus Olha o outro rodandozinho, velho Ah, falou aí o bonzão aí, velho Que Minion, velho O outro aí, velho, é tudo errado Minion amarelo aqui, ó Nossa, olha o outro que assiste a TV Globinha aí, velho É lá o pré-adolescente Ah, os caras me rodando tudo aqui, velho Corrida mega interessante, velho Que era, Mike? Ah, olha o cara ali Olha isso, gente Ah, não tem como jogar no PS4, velho Não tem Ah, chora, para de chorar, velho Porra é essa? Ah, Mike, mas é velho Ah, para, Mike Nossa, rolou uma ameaça aí, velho Tá muito engraçado, velho Você não tá ligado Ah, tá mesmo Eita Nossa, de primeira De primeira Minha nossa De primeira Uau, acelera De primeira De primeira What the fuck, velho Eu errei, velho Só eu que errei, gente Tá de brincadeira com a minha cara, né, jogo? Nossa, velho Volta lá na ponte, velho Aí é a famigerada palhaçadinha, né, velho Aí é a famigerada palhaçadinha Ah, famigerada até o rabo Oi? Ah Vai, velho Vai, 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 vai É tudo lagado aqui, velho Não tem como Mentira, galera Ah, para de chorar Que não, coisa boa Minha nossa, velho O que que é isso? Eita Eita Ele bateu lá em cima, velho Nossa, velho Mito, velho Que porra é essa, gente? Eu tava perdido ali Mas eu passei Ô, Nicolas O bonzão conseguiu O que que você acha disso? Ah, vocês ficavam mexendo o carro Garanto, velho Os caras são uma vacila Não, você não lê a descrição, velho Não lê a descrição Eu sei que é automático Eu fui de primeira lá Só que tem uma última Ah, quem que não sabe que é automático, velho Agora vai, hein Agora vai, hein Nossa senhora Foi Agora foi, hein O cara quer sempre prevalecer, né, velho Ah, já era Falou, Nicolas Um abraço, ó O All Ride Ele mandou um abraço, hein Ah, vai, Nicolas Mentira O cara quase foi de primeira aí Agora tá aí, velho Sai fora, mano O cara que pesquisou assim A corrida de raiz, gente Vai lá, Nicolas Não desiste, mano Não tem essa, não É, não tem essa, velho Fica aí, né Agora fica mutada, hein Me ajuda aí, mas Não, não tem essa, não Palhaçada é essa Para aí, ó Para, velho Tô tentando Ah, os caras já deram a volta em mim Ninguém deram a volta, Nicolas Nunca desistir, velho Esse é o lema, velho Sério que na sua vida Quando você se deparar Com uma situação assim Que você não conseguir de primeira Você vai desistir, Nicolas Sério Não pode, né, velho Não pode Mas afinal, você é um homem Ou é um saco de batata Alô Alô Saco de batata Se bem que fritinho Eu ia bem, hein, Nicolas Porra, velho Olha o outro É o outro aí, velho Vai, vai, vai Nossa, mãe Vai Ah, não Ah, por que, GTA Por que você faz isso comigo, GTA Por que Que loucura Vamos Oi É alguém Alguém que tá vindo ali Quem que é, o Alan Sério Será Olha o Mike Ele joga já olhando a coisa A vida dos outros É, que isso, velho Joga e seja feliz, Mike Para de ser assim Nunca saberemos, né, velho Nunca saberemos Ó, ô O Nicolas tá na frente Do outro ali Não tô rampando mais, velho Não tô conseguindo rampar Como assim não tá conseguindo rampar, velho Não vira Sabe aquele giro necessário Que tem que ter Ele não tá Ai, meu carro tá batendo ali, velho Eita Ainda bem que Ainda bem Acho que a ajuda do GTA Aí, ó Tá prevalecendo Ih, rapaz Pior que a ajuda prevaleceu aqui, hein, velho Não chegou, né? Não A ajuda é uma lenda, velho Tá ligado? É a lenda Não consigo Salve Salve, Croy Mas consegue sim, velho Tenta aí, mano Puxa É? Puxa Ah, velho Vou aqui Eu vou aqui Eu vou aqui Eu vou aqui O Alan O Alan, tenta não Cuidado, gente Que eu tô chegando aí Agora eu vou chegar Tenta não encostar nos dois Controle Ai, encostou, velho Encostou o Mike agora Conseguiu? Explodiu? Porque perde muita velocidade, parece Ah, o Mike já tá lá terminando a corrida Ah, como assim, velho? É o bonzão, né, velho? A gente foi a primeira Eu não sei o que isso Tô junto com o Alan aqui O Alan tá Fica se fazendo aí, velho Tô se fazendo de sonsa assim, né, velho? Não Ah, é O Alan, bate assim Não tem como Tem que bater nos dois contínuos Ah, chora, Nicolas Chora Eu descobri isso depois Ah, falou o cara que tá em primeira aí Ui? Eu tô em terceiro Eu tô em terceiro Aí eu sou Falou o bonzão, né, velho? Ah, explodiu O Onix explodiu, velho Porra Nossa, como eu queria passar ele Mas eu não vou conseguir passar vocês Passar quem, velho? Vocês, né? Eu não vou chegar aí Será que não vai, velho? Você já passou a primeira vez? Eu já Eu já tô quase chegando aí de novo, velho Se vocês dão uma erradinha aí, eu chego Então, corre que o Mike você passa, hein, velho Mas o Mike passou demais, velho Você tá babiando, velho? Sério? Nossa E o Cry ali, velho O Cry ali desistiu, hein? Não desiste, rapaz Ele desistiu assim, de raiz, velho Vai, gente O Nicolas chegou, velho Passou Agora ferrou, velho Agora eu tô aqui, rapaz Ele foi Já foi, velho Já foi, Mike O Mike já foi, velho Passou Cai, 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 cai Cai, cai, cai Que é a baratinha Passando lá no negócio Cai, 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 cai É, passou Vai fazer o quê? No qual container nos dois? Nos dois Nos dois Nos dois É o jeito Só pra ajeitar Depois você larga o troço, velho Só vai se equilibrar Pior que foi, Mike Pior Caraca Você foi, Nicolas? Tô vendo você, Nicolas Tô no teu... Oi? Nas tuas costas aí, velho Passei 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 também Grande Desputa agora Pode ir, vai Desputa, velho Ah, você caiu Mas... Ô, o Cry não passou nem a primeira volta Ah, não Não Não, eu vou ganhar Não, sai Ah, ele vai pegar vácuo E é vácuo, né, gente? Olha o que o GTA faz Vai ganhar Não tá ligado É, o cara falou pra gente, né, velho Mas o cara não foi, ali, ó Ele foi de TV fechada Ah, olha isso Ah, eu dei mal Nossa Deu mal, hein, velho Por quê, velho? O que que tá acontecendo, velho? Tentou me rodar com todas as forças E caiu no ponto, né, velho? Não, eu fiz a curva fechada Caiu no ponto da rodagem, velho Sério? Nicolas, o crime não vale a pena, velho Tá contando ele sem, velho Os caras ficam vacilando Já é, velho Já terminei Ah, já... Ih, o Cry, rapaz Cuidado Eu acho que essa é aquelas corridas Que tem que ir com a gente Tem jeito, não, velho Ó, o carro dele é bonito Mas fazer o quê? Não deu, né? Ah, chora, velho Ah, o outro aí, ó Ranzinza, velho Ah Quer prevalecer aí, velho Eu quero ver meu... Eu quero ver meu boneco vencer, velho Sai fora Ó, o Ranzinza Falou O que? Falou dele? Olha o cara aí, velho Ai, ai O cara quer roubar aí meu momento, velho Sai pra lá, velho Momentum? Momentum? Olha lá Vai lá, velho Vai lá Boa sorte, velho Boa sorte Fica vendo aí, ó Cadê? Ah, olha lá, velho Faz cara de má vontade ainda lá, velho Sai fora Grande vitória, né, galera? O melhor volta foi a minha, velho Sai fora ali, ó, gente Ah, chola